Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula online da Divância de Bionics. Antes de eu dar continuidade, já apresentar o nosso convidado de hoje, eu queria dar algumas dicas para vocês aproveitarem melhor essa aula online. A primeira dica seria para, se possível, se conectar por fone de ouvido, assim você garante uma melhor percepção da voz do palestrante. Ajustar o volume, eventualmente entre a minha voz e a voz do nosso convidado pode ter diferença, então ajuste o volume, tanto do notebook como quem tiver pelo celular. No caso de perguntas, eu vou pedir que vocês escrevam no campo de perguntas, porque a gente tem um campo de perguntas e um campo de bate-papo, mas no campo de perguntas a gente consegue organizar melhor para não deixar ninguém sem resposta. e vocês podem ir escrevendo as dúvidas ao longo da apresentação nesse chat de perguntas e, ao final, a gente vai retomar todas elas para o nosso convidado esclarecer. E aproveito para convidá-los a se inscreverem no nosso canal do YouTube, que é o AB Brasil, onde existem vários conteúdos a respeito da nossa tecnologia e também as gravações das outras aulas online que nós já tivemos nos meses anteriores, bem como, depois, no futuro, essa aula também. Então, o tema da aula de hoje é surdez em idosos, e a gente tem o prazer de convidar, de ter esse convidado especial hoje, que é o doutor Luciano Moreira, que é médico formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, otorrinolaringologista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, tem a formação também em cirurgia do ouvido e da audição pelo Instituto George Portman, de Bordeaux, na França, e é responsável pela equipe sonora do Rio de Janeiro. Então, de maneira antecipada, eu gostaria de agradecer demais ao aceite do convite pelo doutor Luciano, e eu já vou torná-lo aqui apresentador, para que ele possa já compartilhar a aula dele conosco. Muito obrigada, doutor Luciano. Olá. Está me ouvindo, Marcela? Estou te ouvindo bem. Que bom, muito obrigado. Queria agradecer a você esse convite, agradecer a Natália, agradecer a Ana, toda a equipe AB pelo convite, pela chance de falar desse assunto tão importante, e eu não vou perder meu tempo, vou já colocar a minha apresentação aqui, porque o tempo é precioso. Por favor, me confirme se você já vê o meu primeiro slide aqui na tela. Já sim, já estamos bem. Sim. Então, vamos lá, pessoal. O nosso tema de hoje, como Marcela já disse, é a surdez em idosos. Um tema cheio de detalhes e cheio de coisas importantes, e eu queria começar essa apresentação com essa audiometria, no slide de início, que é uma audiometria do meu pai, que tem 79 anos, como vocês veem ali, a data de nascimento, e tem essa audiometria hoje em dia. Então, um padrão característico da perda da surdez que acomete os idosos, uma boa parte dos idosos, em que há uma perda auditiva, principalmente nos agudos, e eu pude viver com o meu pai, algo que nós vamos falar aqui em mais detalhes, e que vocês, certamente, muitos de vocês vivem com seus pacientes no consultório, talvez até com pessoas em casa, e são todas as nuances relacionadas à perda de audição nos idosos, seja as nuances emocionais, seja a dificuldade de comunicação, seja as questões familiares que surgem disso, a negação, a dificuldade do diagnóstico, do engajamento no tratamento, e, ao mesmo tempo, a necessidade premente de se fazer esse tratamento. Então, esse é o tema, e essas são partes dos assuntos que eu gostaria de abordar hoje. Na sequência, essa audiometria é minha, veja bem, apesar de não poder ainda me classificar como um idoso, eu tenho apenas 48 anos, já essa audiometria eu fiz esse mês, especialmente para essa aula, e vocês já podem ver ali, em 4.000 hertz, um limiar auditivo em 30 decibéis, que me coloca oficialmente no início da minha carreira de audição abaixo dos limiares da normalidade, e já com essa genética que eu tenho, pela audiometria que vocês já conheceram, do meu pai, já começo a minha vigilância para a minha audição, espero que vocês estejam igualmente vigilantes à audição de vocês e de todos os nossos pacientes, mesmo aqueles que não nos procuram por esse problema. Que a vigilância da audição possa ser encarada o mais brevemente possível como uma vigilância da saúde global, e como a gente faz, por exemplo, com a vigilância da saúde visual, e a necessidade de usar óculos. Vamos avançar, e eu queria inicialmente chamar vocês a mais uma reflexão sobre o impacto da surdez, especialmente nos idosos, não só nos idosos, mas especialmente nos idosos, que é o tema da nossa aula de hoje. enquanto boa parte desse impacto a gente consegue medir, consegue aferir nos nossos exames auditivos, nas audiometrias e demais testes, uma outra parte, igualmente importante, talvez para o idoso, o que mais faz diferença, a gente não consegue medir. A pessoa que apresenta uma perda auditiva com característica progressiva, e isso é muito comum no idoso, ela vive uma situação muito frustrante, que é de se ver piorando a cada momento. Isso provoca uma situação quase que constante de luto. E como a gente quantifica esse luto? Como a gente quantifica a dor que essa pessoa sente de ver sua audição piorando, a dor que ela sente do estigma que ela carrega pela perda auditiva, o impacto que isso traz no seu ciclo social, familiar, o afastamento de um filho, de um familiar, ou o menor engajamento nas suas atividades sociais, por conta da sua perda, da sua capacidade de se comunicar com facilidade. São todas questões muito difíceis difíceis de se aferir, de se medir, mas que, portanto, jamais podem ser renovadas e esquecidas por nós. Então, nesse contexto, é muito importante a gente lembrar da nossa missão maior, que é a de aliviar a dor e o sofrimento do paciente que vem nos buscar e jamais achar que naquela audiometria não existem outras questões que pesam de forma muito, muito grande para os nossos pacientes, que a gente possa ter essa visão mais geral do contexto do paciente. A presbiacusia é um termo que a gente usa com muita frequência e os americanos preferem chamar de age-related hearing loss, que é a perda auditiva relacionada à idade, ou presbiacusia, que é o mesmo termo que a gente usa. e, portanto, são dois sinônimos para o mesmo problema. Um minuto que eu fiz alguma... Vou voltar a minha tela aqui. São dois termos sinônimos para a mesma questão, perda auditiva progressiva, dos idosos. E aqui ao lado, um gráfico interessante, um gráfico interessante, que é um estudo que mostra a média dos limiares auditivos em pessoas acima de 65 anos nessa cidade, River, Riverdale, no Wisconsin, mostrando acima as audiometrias das mulheres e abaixo as audiometrias dos homens, ou seja, mostrando que há uma maior incidência da perda auditiva da perda dos homens. Não está bem claro se isso está ligado somente à questão do sexo ou se há os fatores ambientais que os homens eventualmente podem se submeter mais durante a vida. Portanto, a presbiacusia é a perda progressiva da audição decorrente do acúmulo de alterações patológicas no sistema auditivo, alterações dessas relacionadas à idade. A perda de audição é a segunda condição de saúde mais comum nos idosos. Um terço dos pacientes acima de 65 anos e metade daqueles com 75 anos têm perda auditiva. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2025 serão 500 milhões de pessoas com perda auditiva acima dos 60 anos. Uma outra observação que eu gostaria de fazer tem a ver com o nome. Quando a gente diz presbiacusia ou perda auditiva relacionada à idade, é um nome em tanto quanto lacônico para o paciente. E no nome da patologia não vai exatamente o que está acontecendo. Ele não consegue apenas com esse nome entender a sua doença, assim como a gente diz surdê súbita. A gente também não está dizendo o que causou aquela surdê súbita ou doença de Menier. A gente está apenas batizando uma doença com o nome e que para o paciente isso muitas vezes tem um fator de ansiedade e que a gente faz parte do nosso atendimento antes da gente falar de exames de tratamento, explicar para o paciente tudo aquilo que a gente sabe e o que a gente não sabe sobre a patologia que a gente está diagnosticando e se propondo a tratar. Essa sinceridade com o paciente em relação ao que você sabe e em relação ao que a medicina e a fonoaudiologia ainda não sabem é fundamental no engajamento e o que eu vejo é que quanto mais transparente a gente consegue ser com os nossos pacientes em relação ao conhecimento que se tem sobre a patologia, isso já é o início de uma conquista de confiança para mais adiante conseguir adaptar um aparelho auditivo ou um implante coclear quando for o caso. A presbiacusia, Schuchnett foi um dos pesquisadores que escreveu os mecanismos envolvidos na presbiacusia e ele dividiu esses mecanismos fisiopatológicos em sensorial, metabólico e neural e isso tem a ver com o local, o sítio do acometimento estopatológico da lesão causadora da perda auditiva. Certo? No mecanismo sensorial o mecanismo sensorial é um mecanismo que traz lesão às células ciliadas que estão aí piscando no vídeo, células ciliadas externas, essa coluna que tem três células e as células ciliadas internas que é essa outra mais à direita e essa então é classificada como a lesbiacusia sensorial que é mais classicamente vai trazendo uma perda nos agudos já que essas células começam a se degenerar da base da cóclea onde estão as células responsáveis pela percepção dos agudos e posteriormente caminha para um ápice coclear. já na lesbiacusia de mecanismo metabólico ou estrial como se chama em inglês tem a ver com essa estrutura que está em azul à direita e a estria vascular a estria vascular como o próprio nome diz está sujeita a patologias que acometem a sua irrigação e portanto as doenças que trazem insuficiência vascular podem levar seja patologias hipercolesterol e doenças cardíacas vasculares podem levar a uma perda da vascularização da estria e com isso trazer uma perda que nesse particular tende a ser uma perda mais plana menos aquela clássica em agudos como mecanismo sensorial e portanto até mais fácil de tratar com aparelhos auditivos desde que os lineares não atinjam níveis mais baixos já o mecanismo neural então como o próprio nome diz é o acometimento do nervo auditivo desde as suas conexões com as células ciliadas mas no restante do seu caminho também costuma trazer uma perda mais plana assim como ilustra o audiograma da esquerda mas com uma característica como a gente pode ver abaixo no percentual mostrado do índice de reconhecimento de fala uma característica de trazer um pior reconhecimento de fala representando então um desafio maior para o nosso tratamento para a nossa reabilitação especialmente com aparelhos auditivos é bem verdade que esses mecanismos raramente operam de forma pura então essa divisão tem um interesse fisiológico fisiopatológico mas é uma divisão que tem pouco interesse clínico já que na clínica na maioria das vezes os pacientes são acometidos por mais de um mecanismo deste ao mesmo tempo havendo lesão em mais de um sítio e portanto sendo uma mistura das três modos que eu acabei de apresentar além da gente ter esses diferentes tipos os três que eu descrevi mais o mecanismo central que seria o acometimento vertical levando também uma dificuldade na compreensão da fala especialmente a gente deve lembrar que esses mecanismos são atingidos tanto por fatores degenerativos seja o envelhecimento celular a predisposição genética a idade quanto mais idade maior essa predisposição o sexo masculino como eu já falei a questão racial que as pessoas da pele negra tem tendência a ter mais acometimento da audição também quanto por fatores extrínsecos como a exposição excessiva ao ruído ao longo da vida a autotoxicidade o uso de medicamentos tóxicos para audição uma série de medicamentos como antibióticos medicamentos usados para impotência que hoje em dia tem muita utilização e também são ototóxicos potencialmente ototóxicos tabagismo hipertensão diabetes portanto uma soma de fatores degenerativos e extrínsecos que podem se somar para gerar o quadro de perda de audição no idoso do ponto de vista genético é uma doença muito difícil de se estudar sendo uma doença multifatorial como eu acabei de citar com fatores extrínsecos e predisposição genética e também sendo uma apresentação fenotípica muito diversa não é uma doença de sim ou não e sim de graduações de perda auditiva eventualmente em alguns pacientes a perda é mais em agudo outros não a perda pode ser leve moderada severa como a gente está acostumado a classificar a perda auditiva não é fácil não é tarefa fácil fazer uma correlação genética com uma doença que tem essas características fenotípicas entretanto desde 2005 quando foi publicado o primeiro estudo utilizando essa técnica GUAS ou inglês que em português quer dizer um estudo de associação entre fenótipos e genótipos o primeiro estudo a ser publicado usando essa técnica foi em 2005 para a degeneração macular no campo da oftalmologia e esse estudo teve muito sucesso e trouxe muita esperança que a gente conseguiria partir da mesma técnica para descobrir causas e predisposições genéticas mapear mutações que pudessem estar relacionadas a perda de audição no idoso contudo diante de todas essas dificuldades que eu coloquei da natureza da doença nós não temos ainda respostas completamente fechadas sobre esse assunto desses estudos surgiram uma série de mutações suspeitas que poderiam estar relacionadas e uma delas talvez a principal mutação é a do gen GRM7 é o gen que codifica uma proteína conhecida como receptor metabotrópico de glutamato 7 então através de alguns estudos esse autor Friedman e seus colaboradores sugeriram que essa proteína poderia que essa mutação poderia aumentar a liberação de glutamato que é o neurotransmissor entre o nervo auditivo e as células ciliadas aumentar a níveis tóxicos esse transmissor ou glutamato na fenda sináptica e com isso levar a perda de função dessas sinapses ou até a perda da sinapse propriamente dito e com isso ser causa da perda auditiva da presbiacusia mas isso ainda carece de novos estudos e outras mutações são suspeitas e portanto não temos uma resposta definitiva sobre isso isso nos leva a uma estrutura que eu gostaria de chamar a atenção aqui os americanos chamam de ribbon sinapse que é justamente a sinapse entre o nervo auditivo e as células ciliadas externas e internas que é um padrão sináptico excepcional uma sinapse muito diferente da maioria das sinapses e ela está presente no sistema auditivo no sistema vestibular e no sistema visual é uma sinapse de extrema velocidade de transmissão até pela natureza sensorial da audição de 24 horas sem descanso a todo momento é uma estrutura que cada vez mais está sendo estudada nós ainda vamos ouvir falar dela muito mais assim como as células ciliadas ficaram famosas e hoje os pacientes chegam no consultório falando dos cabelinhos do ouvido é bem possível que a gente ouça cada vez mais falar das ribbon sinapses no português a gente não traduz isso ao pé da letra não é a sinapse em fita não seria essa seria a tradução mas não é esse que se usa se usa mais o termo corpo sináptico e já está bem claro que essas ribbon sinapses são nelas que acontece o mecanismo fisiopatológico tanto da perda auditiva invisível da hidden hearing loss que é um assunto aí também em voga assim como é o principal sítio de lesão nas perdas auditivas induzidas por ruído e quem sabe então até abrindo espaço para que a gente esteja diante de patologias muito próximas a hidden hearing loss ou a perda auditiva no invisível poderia quem sabe ser um primeiro passo de uma prece que a prece acusia a caminho já que ela já traz dificuldade auditiva mas ainda não altera o audiograma e aí quem sabe numa parte do momento além começa a surgir à medida que a lesão se espalha começa a surgir a prece acusia enfim uma especulação que o tempo vai mostrar faz algum sentido o quadro clínico da prece acusia é um quadro bastante conhecido por todos nós e por ser extremamente insidioso por ser algo que surge aos pontos a gente está acostumado a ouvir frases como essas três que eu estou colocando aí eles dizem que eu não estou ouvindo é muito comum os pacientes virem acompanhados de filhos ou da esposa ou do marido e falar coisas como essas ou eu escuto tudo mas não entendo eu ouço muito bem eles que falam para dentro então são são frases que a gente está acostumado a ouvir e que a gente deve estar atento a alguns fatores que podem estar por trás desse tipo de colocação parte desses fatores tem a ver com a característica da perda auditiva que a gente já chamou atenção aqui essa perda auditiva que começa começa a acometer os agudos e muitas vezes somente os agudos então quando a gente está diante de uma perda auditiva que acomete somente os agudos é importante a gente olhar nesse gráfico à direita que é um gráfico que está escrito em inglês a gente repara o que que aconteceria com um audiograma semelhante ao que eu coloquei do lado esquerdo então um audiograma em que a pessoa tem uma perda leve a moderada somente nos agudos e que a maior parte dos problemas e sons da fala a pessoa consegue ouvir mas uma pequena parte desses que estão na extrema direita como o som do F da F de faca ou S de sapo ou esse TH que só vale para o inglês que é um fonema que a gente não tem no português mas o paciente começa a perder apenas esses fonetos ou seja a maior parte dos componentes fonéticos da fala a pessoa ouve então é verdade quando ela diz eu ouço mas não escuto eu ouço mas não entendo as pessoas falam para ela o que ela está querendo nos dizer é que a grande maioria dos componentes fonéticos ela ouve porém ela não ouve uma parte muito importante porque são justamente os fonemas que ajudam a dar sentido às palavras como por exemplo essas palavras que eu coloco aqui à esquerda então se você perde um F você perde o faca e você muda completamente o sentido de uma palavra você muda o sentido da frase do contexto você muda tudo a pessoa perde o contexto ela fica perdida nesse contexto e aí começa a surgir aquele quadro anedótico dos que lembram lá da velha da praça que repetia tudo ao contrário e montava uma frase que não existia porque na verdade a velha da praça tinha uma tela em agudos provavelmente e perdia um fonema perdia a palavra perdia o sentido e virou piada então essa dificuldade de perceber certos sons ela é principalmente sentida em ambientes ruidosos não só mas principalmente em ambientes ruidosos já que é um ambiente praticamente mais complexo em que há mais demanda do nosso sistema auditivo mais demanda pela capacidade de separar o que é o sinal que a gente quer compreender a fala do restante dos barulhos do ambiente e essa essa perda de discriminação das palavras leva ao que eu acabei de citar uma troca de palavras e essa troca de palavras mesmo que a pessoa não assuma o papel anedótico lá que eu acabei de citar da tela da praça isso gera uma dificuldade muito grande para a pessoa poder se inserir numa conversação estando ciente do que está acontecendo a pessoa para de ter uma compreensão imediata da conversação e ela vai ter que lançar mão de outros elementos sensoriais para conseguir entender para conseguir captar o contexto seja visual seja tentar fazer uma leitura da expressão dos que estão em volta da reação dos que estão em volta seja ver outras situações que estão acontecendo ao redor para poder unir essas pontas para então poder compreender algo que ela compreenderia muito mais fácil se ela não tivesse perdido aquele fonema seria como se a pessoa ao invés de poder entrar direto na garagem ela tivesse que estar dando volta na quadra várias vezes até entrar na garagem isso leva para quem está assistindo uma pessoa nessa situação ou conversando com uma pessoa nessa situação a impressão de que a pessoa está indiferente de que a pessoa está desatenta ao que está sendo dito e aí começam a surgir questões de relacionamento na família no trabalho nos grupos sociais e com isso vem o isolamento o isolamento que a gente conhece o idoso já é propenso ao isolamento mas à medida em que ele deixa de se comunicar que ele parece indiferente ele se isola as pessoas se isolam isolam dele e ele se isola pela dificuldade e pelo esforço que ele precisa fazer para se engajar nas conversações o isolamento vários estudos mostram que o isolamento é um dos fatores de risco para a depressão e aí surge a grande questão atual se essa cascata de eventos não nos levaria não nos aumentaria a chance do paciente estar entrando num quadro demencial e na doença de Alzheimer esse é um ponto extremamente relevante em voga do momento e sobre o qual eu queria perder um tempinho maior aqui para a gente falar sobre essa possível relação entre a perda de audição e o seu impacto cognitivo e a demência especialmente o Alzheimer essa questão não é nova ela vem sendo estudada há vários anos ela ganhou uma visibilidade muito grande quando a Lancet em 2015 lançou o seu relatório sobre prevenção da demência intervenção e agora acabou de ser publicada a versão 2020 essa que eu coloco aqui e os autores da Lancet dividem os fatores de risco da demência em fatores evitáveis e não evitáveis então eles classificam 60% dos fatores como riscos inevitáveis desconhecidos possivelmente genéticos ligados à predisposição da pessoa e 40% enquanto fatores modificáveis e salta aos olhos se a gente acompanha essa linha a perda auditiva como o maior fator evitável supostamente evitável e que poderia ser corrigido e portanto diminuiria consideravelmente o risco de demência na época da publicação de 2015 isso trouxe um grande impacto uma grande repercussão em todos nós e ao mesmo tempo um grande número de críticas compreensíveis pois apesar de estar claro em múltiplas publicações e nessa da época existe uma correlação sem nenhuma dúvida entre a incidência de perda auditiva e demência não estava claro até hoje ainda não está se essa relação se estabelece completamente como uma relação causal da perda auditiva levar à demência e sobre isso nós vamos falar mais um pouquinho existem ópteis que se trata do porquê haveria essa relação entre perda auditiva e demência uma das hipóteses mais faladas é a hipótese da carga cognitiva e carga cognitiva é um conceito que vem da psicologia da educação e foi cunhado pelo psicólogo John Sweller isso em 98 essa teoria parte do pressuposto que por uma boa compreensão da fala é sempre necessário algum esforço auditivo e que com a perda da qualidade dos recursos auditivos pela perda auditiva há uma necessidade de se empenhar uma maior carga cognitiva na audição e essa maior carga empenhada na audição vamos dizer assim roubaria carga cognitiva para outros mecanismos cognitivos como o da memória e essa drenagem de carga cognitiva de outros mecanismos para de outras funções para a audição traria alterações morfológicas funcionais a nível cortical abrindo um espaço para a demência é uma teoria bonita vamos dizer assim é uma teoria que se tivesse completamente correta se ela explicasse completamente essa correlação sem dúvida nenhuma seria o melhor dos mundos para nós que tratamos e reabilitamos a audição porque além da gente estar melhorando a comunicação do paciente a gente estaria com muito mais segurança de também estar ajudando a prevenir uma doença tão séria portanto entretanto há ainda outras explicações para isso e os críticos daquela publicação da Lancet são em geral pessoas partidárias de uma hipótese chamada causa comum em que se coloca nessa hipótese que ambas patologias tanto a demência o Alzheimer quanto a perda auditiva na verdade teriam uma origem comum portanto elas estariam relacionadas estariam associadas em frequência mas não como uma causadora da outra e sim ambas causadas por fatores predisponentes já que vários dos fatores de risco tanto para a perda auditiva quanto ao Alzheimer são fatores comuns como por exemplo doenças vasculares o tabagismo o diabetes então isso é uma outra forma de se olhar para essa associação se essa associação encerrasse toda a verdade a nosso tratamento de reabilitação auditiva não estaria atuando para prevenir o Alzheimer já a hipótese em cascata que é bastante interessante e possivelmente ela procede na sua proposição ela considera que há como o próprio nome diz uma evolução em cascata uma sequência de eventos neuropsicológicos desde a perda auditiva até a demência vários estudos em cobai e também em humanos usando ressonância magnética já demonstraram que a privação auditiva ela causa uma redução do volume cortical volume cerebral massa cerebral especialmente nas áreas relacionadas ao processamento auditivo por outro lado as pessoas que têm perda auditiva têm as relações sociais muito impactadas como já falei isolamento solidão apatia risco maior de depressão e essas questões então a depressão o isolamento seriam funcionariam como mediadores entre a perda auditiva e o Alzheimer e o Alzheimer então seria uma relação sim causal porém não direta e sim cascata através daquela fluxo que eu desenhei anteriormente em que a perda adutiva levaria ao isolamento da depressão e esses então atuariam como um fator de risco para o Alzheimer por fim uma teoria bastante simples e possivelmente também verdadeira é que haveria hiperdiagnósticos nos testes neuropsicológicos para diagnóstico de alterações cognitivas do Alzheimer já que a própria perda auditiva faria com que a pessoa desempenhasse pior nesses testes pela própria capacidade de entender as orientações verbais para a realização do teste é muito possível que todas essas hipóteses em alguma medida sejam verdadeiras mas a gente ainda carece de avançar nos estudos antes de estabelecer e travar de forma categórica de que forma se dá essa relação de lá pra cá vários estudos tentaram então elucidar e ver onde está a verdade dessas hipóteses aqui a gente vê um estudo em que foi feita essa tentativa através de uma revisão sistemática uma meta-análise e foi mostrado que a perda auditiva é um possível biomarcador um fator de risco modificado para o clima cognitivo para a demência portanto aqui ainda diz que é necessário mais estudos e estudos randomizados para que essa questão seja completamente resolvida essa relação vale lembrar a dificuldade de se fazer estudo randomizado com os aparelhos auditivos já houveram vários estudos mas para você fazer um estudo randomizado em que um grupo controle vai usar aparelho e um outro grupo vai usar um aparelho que não tem um ganho adequado não é exatamente uma coisa fácil então são estudos difíceis de se fazer realmente esse outro estudo que mostra a associação da perda auditiva subclínica paciente sem queixa auditiva mas que já tem uma pequena perda e mostrando que mesmo as perdas subclínicas já estão relacionadas a um declínio cognitivo um terceiro estudo mostrando a redução de volume do lobo temporal nos pacientes que durante a meia-idade pacientes com meia-idade com perda auditiva foram acompanhados ao longo do tempo e mostraram que mais adiante eles tinham uma maior redução do volume cortical no lobo temporal em relação àqueles que não tinham a perda auditiva portanto a nossa investigação clínica ela deve ser uma outra investigação atenta ao que eu já disse a história do contexto familiar é fundamental que a gente entenda o contexto familiar para poder dar o passo de tratamento que vamos falar na sequência a gente deve entender a motivação do paciente e a motivação vem do engajamento e da ligação que a gente consegue fazer já citei a necessidade da sinceridade com o paciente em relação ao que a gente sabe ou não sabe nossas preocupações com a cognição dessa questão da cognição sem dúvida ajuda a engajar os pacientes e a motivá-los a partirem para a reabilitação auditiva vamos em busca dos hábitos gerais de saúde já falamos aqui que alguns deles são patologias para a perda auditiva vamos acompanhar a evolução dessa perda auditiva sem esquecer o processamento auditivo central hoje tão importante que a gente esteja também lançando mão de saber há quantos anos desse processamento porque muitas vezes vamos ter que atuar de forma terapêutica de ajuda dos fonoaudiólogos e os demais aqui fatores que já coloquei tipo grau lateralidade da perda de tiro e o nosso tratamento vai então compreender alguns desses fatores alguns desses modos de tratamento elencados de um a nove a começar mais uma vez pelo aconselhamento familiar por aspectos ainda distantes da reabilitação de tiro pelo aconselhamento familiar será que as pessoas ao redor do idoso se comunicam de forma adequada com ele será que eles estão preocupados em falar com visão direta clara sem gritar qual é o ambiente desse idoso será que ele fica num quarto que dá pra uma avenida que tem um ruído e que ele tenta ouvir a TV mas tem um ruído da rua então a gente tem que compreender esse contexto familiar de onde ele mora de quem o circunda porque muitas vezes a atuação nesses aspectos vão ter um impacto mais decisivo do que a nossa reabilitação hoje será que ele usa legendas no seu noticiário ou na sua novela será que alguém hoje em dia ainda vê novela mas a gente tem que estar ligado a outros aspectos antes ainda do aparelho auditivo do implante e das outras soluções que estão elencadas aí abaixo e que nós vamos falar na sequência já falei da necessidade da vigilância do uso de drogas autotóxicas mas nunca é demais lembrar o quanto isso é importante idosos tomam muitas medicações e a gente não pode correr o risco de que eles estejam usando medicações que venham a gravar a sua perda então falando um pouco dos aparelhos auditivos eu coloquei aqui três audiometrias em três estágios diferentes de uma perda em uma presvia cozinha a primeira a gente vê a audiometria da esquerda é a primeira que já apareceu em slides anteriores uma perda isolada em agudos limiares normais em graves a segunda uma perda em que os graves já começam a se rebaixar e os agudos mais baixos ainda e a terceira uma rampa radical desde um limiar muito bom em grave até uma surdez profunda em agudos e eu coloco esses três slides para a gente dentro do contexto da indicação de um aparelho auditivo pensar como se dá essa indicação nessa primeira audiometria apesar de já haver aí uma perda leve a moderada inclusive especialmente na orelha esquerda não é um desafio não é uma tarefa fácil adaptar um aparelho auditivo numa situação como essa embora a gente tem que estar atento a essa perda embora essa perda gere aquela cascata de eventos a perda da percepção de alguns fonemas a gente sabe também que os aparelhos auditivos por mais modernos mais capazes que sejam e por melhor que sejam os profissionais que façam o seu ajuste tem limitações importantes para amplificar frequências extremamente adultas então um paciente como esse pode não notar muita diferença pode não se sentir ouvindo melhor com o aparelho auditivo porém alguma parte dos pacientes com essa audiometria especificamente da esquerda pode sentir uma facilidade maior na comunicação mesmo mesmo que isso não traduza em ele dizer eu estou ouvindo mais mas ele pode começar a perceber uma melhor uma fluidez maior na sua compreensão menor esforço auditivo e portanto mesmo que esse paciente não venha usar efetivamente um aparelho auditivo vale a pena que ele faça um teste e eles são nesses testes feitos com calma com devido tempo e com devida regulagem com profissionais capacitados para isso é que a gente vai notar se o aparelho já poderia ter um benefício nesse cenário da esquerda já no cenário do meio já é uma coisa bastante clara o paciente que vai se beneficiar do aparelho auditivo se ele tiver motivado não tem muita dúvida que aqui ele já vai perceber uma grande diferença e o extremo oposto ali à direita uma perda muito grande os agudos já toquei aqui na dificuldade que os aparelhos têm de amplificar esses agudos e portanto é fundamental que o paciente teste aparelhos use aparelhos num cenário como esse da direita e que a gente possa quantificar através de testes específicos e que eu vou citar mais adiante de percepção de fala se o paciente está tendo acesso ao devido acesso à fala e à compreensão de fala com aparelhos num cenário com agudos tão baixos e com uma perda tão grande em agudos quanto essa e porque ele pode começar já a ser candidato a um implante coclear caso ele não tenha acesso a todos os sons necessários para a boa compreensão da fala portanto desses três casos o do meio não tem muita dúvida que o paciente vai se beneficiar do aparelho auditivo os dois das laterais pode ser que sim pode ser que sejam pacientes que vão se beneficiar muito bem de aparelho auditivo mas precisam fazer os devidos testes e uma pergunta que sempre surge será a gente já falou da questão da depressão do Alzheimer e não chegamos a citar ainda do risco de quedas que é claramente aumentado já foi demonstrado e existe um risco maior de quedas pacientes com idosos com gênda auditiva e sempre surge a questão se os aparelhos auditivos poderiam então reverter esse risco e esse estudo da revista americana de geriatria no ano passado 2019 teve um número grande de pacientes 114 mil pacientes mostrou que muito provávelmente o aparelho auditivo colabora para reduzir o risco de demência depressão ansiedade e queda embora mais uma vez não seja um estudo prospectivo randomizado é um estudo retrospectivo e que tem as suas limitações isso não é definitivo para estabelecer essa resposta mas deixa uma sugestão muito forte assim como esse segundo estudo que analisou o impacto de aparelho auditivo esse é um estudo desse ano 2020 do jornal americano de medicina preventiva mostrando que idosos com perda auditiva tem um risco bem maior de quedas porém não aqueles idosos que usam aparelho auditivo essa relação só foi demonstrada naqueles que não usavam aparelho auditivo portanto a maioria dos nossos pacientes idosos com essas perdas vão usar aparelho auditivo mas um grupo não vai se beneficiar do aparelho um grupo vai ter uma perda auditiva que caminha para os níveis severos e profundos e aí a gente vai ter que começar a investigar a possibilidade dos pacientes fazerem um implante coclear implante coclear para os profissionais que eventualmente não conheçam uma forma de reabilitação auditiva bastante diferente dos aparelhos auditivos que são amplificadores do som e quando a gente passa para o implante coclear nós estamos falando então de um ouvido biônico de um aparelho que não mais atua amplificando o som mas sim gerando impulsos elétricos para estimular diretamente o nervo auditivo e recuperar a audição naqueles casos em que não é mais possível usar um aparelho auditivo nesse cenário de pacientes com pouco benefício de aparelhos auditivos eles serão os pacientes serão submetidos isso aqui se aplica aos idosos mas assim como se aplica aos adultos não há diferença nesse modo nessa questão os idosos se aplicam ao mesmo protocolo de avaliação para o implante coclear que os adultos e vão passar por testes de percepção de fala dos quais eu já falei em que usando aparelhos auditivos eles serão avaliados na sua capacidade de perceber detectar discriminar os sons diferentes sons da fala de sílabas de palavras de sentença sobretudo passarão por exames de imagem e avaliação do seu estado geral de saúde e aí depois dessas avaliações nós chegaremos a uma das duas conclusões ou se essa pessoa não tem indicação do implante deve manter o uso dos seus aparelhos auditivos e fazer novas regulagens ou trocar o seu aparelho ou nós estamos diante de um candidato de fato ao implante coclear e o implante coclear nessa idade é capaz realmente de trazer benefícios incríveis alguns dos nossos pacientes mais impactados positivamente pelo implante são pacientes idosos aqui eu estou passando uma cena cirúrgica os cirurgiões que estão aí nos assistindo conhecem bem essas imagens aqueles que não são cirurgiões de ouvido podem estar achando algo meio perdido mas aqui a gente está por trás do ouvido na mastoide fazendo uma mastoidectomia que é uma cirurgia que a gente faz com muita frequência para tratar otites colestiatoma e diferentes tipos de lesões do ouvido do osso temporal aqui a gente está vendo o canal semicircular lateral aqui a bigorna e nós vamos então nessa área verde fazer uma abertura da região do ouvido médio por trás do ouvido pela mastoide que é uma técnica chamada tipo anatomia posterior nesse caso aqui a gente vê que a paciente tinha uma prótese de estapedectomia ou seja ela tinha sido submetida a uma cirurgia para autosclerose mas acabou perder a audição e aí nós vamos seguindo nessa dissecção pela timonatomia posterior até encontrar a janela a janela redonda uma das janelas da cópia que a gente está vendo aqui agora nessa imagem essa janelinha aqui e é através dessa janelinha que a gente vai introduzir o implante uma vez encontrada a janela o implante é posicionado vou voltar aqui o implante é posicionado veja a unidade interna é posicionada atrás da orelha por baixo aí do músculo e a gente então vai abrir a janela como mostrando na imagem e através dessa abertura inserir um feixe de eletrodos que aqui no caso nesse caso é um feixe de eletrodos Slim J da Advanced Bionics um eletrodo muito versátil muito bom de inserir e que é usado também para casos de preservação auditiva quando o paciente ainda tem alguns restos auditivos e a gente deseja preservar esses restos agora a gente está vendo aí como se dá a inserção veja a gente vê pequenos pontos brilhantes que são os eletrodos do implante proclear entrando um a um através da janela redonda essa inserção deve ser feita sempre muito lentamente como eu disse a gente quer ser o menos destrutivo possível e nós estamos falando de neurônios estamos falando de tecido neuronal de receptores microscópicos depois que é inserido então essa estrutura é fechada e alguns dias poucas semanas depois o paciente começará a usar o implante proclear alguns avanços importantíssimos no implante proclear nos últimos anos são na esquerda a gente está vendo uma das unidades internas da AB e com esse 3D a gente está vendo ali escrito 3D no IMA uma das maiores limitações que historicamente os pacientes implantados tinham é de realizar com tranquilidade o exame de ressonância magnética e felizmente nos últimos anos a gente viu aparecer essa tecnologia que permite a realização de ressonância magnética com mais tranquilidade a AB foi uma das pioneiras nessa tecnologia e hoje a gente tem mais um argumento para implantar os pacientes com tranquilidade e para beneficiar mais idosos com uma tecnologia do implante coclear uma vez que a gente sabe que eles estão sujeitos a precisar de ressonância magnética como esse paciente aqui um paciente meu idoso que desenvolveu um tumor no cérebro e que já num momento tão fragilizado precisou fazer uma ressonância felizmente tinha um implante compatível com a realização de ressonâncias magnéticas e pôde então dar curso ao seu tratamento com maior tranquilidade vale lembrar também outros avanços que o implante coclear vem tendo especialmente na possibilidade de trabalhar em conjunto por exemplo com aparelhos auditivos nessa imagem do meio a gente vê dois dispositivos tateados da direita um processador de implante coclear um da esquerda aqui fazendo um coraçãozinho um aparelho auditivo e hoje a gente tem a tecnologia que permite o uso do implante numa orelha do aparelho auditivo na outra orelha e a tecnologia faz com que esses aparelhos trabalhem de forma conjunta A B também foi pioneira nessa tecnologia junto com a FONAC que é do mesmo grupo e isso traz uma versatilidade traz uma riqueza maior na reabilitação auditiva desses pacientes já que muitos deles ainda apresentam restos auditivos passíveis de estimulação através do aparelho auditivo na outra orelha Na imagem da esquerda é um aparelho híbrido é um implante coclear e que no mesmo aparelho tem um componente de aparelho auditivo um componente acústico que a gente diz e um componente e ele é um processador para o componente elétrico que foi implantado quando na mesma orelha a gente quer ter um aparelho que atue como implante coclear estimulando eletricamente aquelas frequências agudas que foram totalmente perdidas e estimulando acusticamente portanto com amplificação de aparelho auditivo as frequências graves que eventualmente o paciente teve que nós fomos capazes de preservar graças à técnica de preservação auditiva quando a gente está falando de idoso a gente sempre tem uma preocupação em não levar mais dificuldades com o nosso tratamento e uma dessas preocupações é com o equilíbrio dos idosos a gente sabe que eles já têm uma maior tendência também a ter perda de função vestibular e ter mais problemas do equilíbrio e maior risco de queda esse estudo agora de 2017 da Autology avaliou o risco de queda em 20 adultos antes e depois da cirurgia de implante coclear usando pós-torografia e concluiu que esse risco era o mesmo antes e depois da cirurgia de implante portanto nos dando uma tranquilidade de que o implante coclear não oferecerá possivelmente um maior risco de quedas para os nossos pacientes em termos de resultado de compreensão de fala a gente vê nesses slides o resultado de sílabas então idosos aqui em não sei que cor é essa em rosa não sei se o meu daltonismo permite chamar isso de rosa a esquerda pré-implante coclear a gente vê que os pacientes tinham uma média de compreensão de sílabos de 23% e depois um ano cinco anos dez anos uma melhora mantida sustentada com percepção de cerca de 79% de sílabos e à direita de sentenças de frases eles tinham em média uma uma percepção de 31% um acerto de 31% de sentenças e isso foi para 86% de acerto e de forma sustentada mais uma vez ao longo de 10 anos depois do implante coclear um estudo muito interessante feito por vários pesquisadores um estudo multicêntrico francês tentou avaliar a função cognitiva uma eventual melhora da cognição nos idosos implantados e de forma bem interessante observou uma melhora na cognição desses idosos com 6 e 12 meses através desse conjunto de testes demonstrados no quadrinho da direita então algo que também nos anima bastante de estar contribuindo com o implante coclear não só para levar uma melhor compreensão de fala uma melhor comunicação oral mas também possivelmente mais uma vez trabalhando para melhorar a cognição dos nossos pacientes então eu chego ao fim aqui a cognição para melhorar a cognição para melhorar dos nossos Obrigado.